Ideias novas, ideias diferentes que ele vem apresentando para a gente. Um trabalho muito bom, o grupo acolheu a ideia do trabalho e espero que esse ano seja maravilhoso para a gente. Então, foi poucos dias até para todo mundo, acho que eu fiquei só cinco dias de folga. Voltei um pouco antes por escolha, para poder me preparar melhor para ter uma temporada longa, que vai ser novamente estar muito bem à disposição. Então, a primeira temporada eu achei muito boa, não só a minha, mas como todo do grupo. A gente fez grande campanha em todos os campeonatos, chegou na reta final do Brasileirão em busca do título. E esse ano, eu projeto novamente isso, a gente disputar por todos os títulos, fazer uma temporada melhor, também com números melhores, então é isso que eu espero. Como eu disse, a gente acolheu a ideia do treinador, a gente sabe que a gente tem condição de brigar por todos os títulos, então a gente vai fazer isso desde o Galchão até o restante de todos os campeonatos, pelo resto da temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho